Bom, se eu fosse jornalista contratado para entrevistar o presidente Bolsonaro, eu faria essa lista de perguntas que eu tenho à mão, acabo de escrevê-las, e aí eu faria essas perguntas para ele. E nós vamos aqui simular agora, se o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, quiser me responder, be my guest, my president. Vamos lá? Legal. Isso aí também, se os colegas jornalistas quiserem pegar qualquer uma dessas questões e passar para o presidente Ipsis Líteres, fiquem à vontade, eu não vou cobrar royalties, podem fazer uso dessa minha brincadeira aqui. Vamos lá, legal. Pergunta número um, meu presidente. Presidente, seu filho tem uma terrível cara de homossexual. O senhor pretende acusá-lo disso? Até porque não é crime ainda previsto em lei. A pergunta número dois, o senhor comparou o Flávio com o Neymar? O Neymar joga bem, ganha dinheiro, mas na seleção faz o time jogar para si. É dissimulado e cai, cai. E o papai o defende de tudo. Ainda, Neymar foi acusado de não pagar impostos na Espanha, de crime sexual, o caso inclusive já foi arquivado, e o jogador agride torcedores. Você vai continuar escalando o Flávio para seu esquema tático? Terceira pergunta, é sobre seus filhos, naturalmente, depois a gente vai para outros temas. Eduardo Bolsonaro poderia se candidatar a embaixador do Vietnã? Ele tem alguma experiência com a cozinha de lá? Número quatro, no caso que envolve o senhor, a senhora primeira-dama, o Queiroz, o Flávio, os assassinos de Marielle, seus vizinhos de condomínio, você acha que tudo termina em chocolate? Bom, sobre ministérios agora, vamos lá, um pouco sobre o governo. Eu vejo muita solidão e traumas de infância e juventude em Damares e Weintraub. O que o senhor pensaria dos patriotas, nós todos, brasileiros, cidadãos de bem, arranjar um casamento para esses dois? Um casamento entre dois elementos da tradicional família brasileira. O senhor aceitaria ser padrinho ou pagem? Sobre Sérgio Moro. Ele será seu vice ou ministro do Supremo? Seu governo aguentaria uma demissão desse ministro? A família Bolsonaro tem Moro privilegiado? Agora a próxima pergunta. Qual é o próximo militar que será humilhado por você, seus filhos ou Olavo de Carvalho? Vou falar em Olavo, matérias que são do interesse dele. Como será a relação de entrega do Brasil para os comunistas da China? Você pretende vencê-los entregando tudo o que a gente tem, sufocando os chineses com tantas riquezas como no mito do rei Midas? Outra pergunta. Sua proposta de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém visa importar o terrorismo para cá, já que o país está um tédio? Seriam, então, os integralistas que, inclusive, apoiaram sua candidatura, os vanguardistas desse tipo de expediente? Como mal temos carne para nós, estando quase tudo na China, o senhor pretende exportar ovos para o mundo árabe? Como foi seu Natal em família? Comeram ovos fritos, cozidos ou poché? Ah, uma pergunta sobre o fim do ano. Por que a Michele Bolsonaro, a nossa primeira-dama, não vai estar junto com o senhor no fim do ano? Uma pergunta de improviso aqui. Por que ela não vai participar da festividade do primeiro ano do presidente Bolsonaro à frente do governo aqui da República Brasileira? Vamos lá. O senhor confirma que, na adolescência, foi você o mateiro que levou os militares para o sítio do deputado trabalhista Rubens Paiva? Se o senhor sabe como morreu o militante da AP, pai do presidente da OAB, você sabe explicar a Marcelo Rubens Paiva como o pai dele morrera e onde está o corpo? Você desenhou croquis para botar bombas em quartéis. Teria intenção de ensinar os integralistas a fazer uma bomba decente para o bem da família brasileira? O senhor foi amamentado? O senhor foi pego no colo? Sua mãe pode passar um recibo disso? E para encerrar, o senhor continua amando o presidente Trump? É recíproco? Está aí, meu presidente, as perguntas. Se o senhor quiser responder, a gente fica aí. Estou ansiosamente esperando aí pela resposta. Qualquer resposta. Pode me xingar, pode falar o que o senhor quiser. Aqui a gente supera esse tipo de coisa. Tá bom? Um abraço, meu presidente. Feliz ano novo.